Ô, ô, ô. Oi? Pera aí, ratinho. Fica aqui comigo. Oxe, o que esse cara quer comigo? Eu vou te ajudar. Tu vai ter tudo o que tu quiser. Oxe, mas como assim, meu parceiro? Esse cara aí, galera, pelo visto, tá full armado. Você tá maluco? Primeiro, prova seu potencial. Consiga roubar alguma coisa em uma loja de joias. Se você conseguir isso aí, sua recompensa vai ser grande. E depois a gente conversa melhor, meu parceiro. Nossa, e a recompensa vai ser grande? É isso que eu quero. Então a gente tem que roubar alguma coisa, alguma joia, numa loja de joias, né? Hum, já tem uma joalheria bem legal aqui no GTA, que é essa daqui que tá com o diamantezinho. Beleza, guys. Essa daqui é a loja. Vamos entrar aqui, ó, tranquilão. Meu Deus do céu. Se eles viram rato, eles vão me chutar pra loja. Eu vou... Um dia ouvi um vídeo que o cara colocou um ratinho num foguete e soltou um foguete. Que maldade, cara. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ó, eu falei. Ai, 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 ai. Quer dar uma insegurança? Pera aí, pera aí. Eu devo ter algum poder, né? Poder. Vou chegar perto dele. Vamos ver o que vai dar. Ai, ai. Pessoal, eu encontrei um ouro aqui. Vai, vai. Foge da segurança. Pelo visto, a moça ia embalar pro cara levar na sacola. O que que dá uma barra de ouro de presente? Vai, 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 vai. Bora, gatinho. Quer dizer, gatinho? Não. Bora, Jerry. Foge com a barra de ouro. Vixe, Maria. Isso sim que ia apelar. Não faço ideia de quantos que eu consigo comprar aqui, mas... O ratinho de eiro me parece uma boa coisa.